A informação veio do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco na manhã desta sexta-feira. Segundo a chefe do órgão, professora Alcionede Rosa de Oliveira, as aulas em toda a rede estadual de ensino recomeçam na próxima segunda-feira, 17 de agosto. Não haverá novo decreto prorrogando o início. Segunda-feira nós retomamos as aulas normalmente, com todo o critério de prevenção, de orientação aos nossos alunos, toda a clientela nossa, onde estarão sendo exibidos alguns vídeos de prevenção e de higienização para que a criança possa ter consciência, e o adolescente, de como se prevenir do vírus. Existe alguma exceção quanto a alunos que, porventura, estejam gripados ou gestantes? Sim, o que nós pedimos? Para que os pais não mandem as crianças, alunos, adolescentes, que estejam com alguns sintomas da gripe, dor de garganta, febre, tosse, algum sintoma que possa vir a progredir. Então, a gente pede encarecidamente que os pais tenham consciência disso e deixem seus filhos em casa nesses casos. Nos 15 municípios da micro região de Pato Branco, cerca de 32 mil alunos de 74 escolas voltarão às aulas na segunda-feira. O núcleo reforça a orientação para gestantes que, porventura, estão gripadas. A recomendação da secretária, a professora Evelisse, é que a gestante fique em casa, tanto a gestante funcionária das escolas, como as professoras e alunas. Então, os professores vão estar montando a estratégia para estar atendendo essa aluna, que está gestante, e ela não terá prejuízo nenhum em questão de conteúdo. Por outro lado, professora, qual a avaliação que o núcleo faz desse recesso forçado, digamos assim, por causa da nova gripe? Eu acredito que tenha amenizado a proliferação do vírus, porque nós sabemos que a nossa criança é o agente de transmissão, porque ele está sempre suscetível em um ambiente com muitas crianças. Então, ele tem essa facilidade de estar proliferando. Eu acredito que, nesse momento, com essas duas semanas, mais de 20 dias, somando em dias, tenha amenizado o problema. Essa é a nossa esperança que isso tenha acontecido.